No vídeo de hoje eu vou indicar um livro transformador que eu estou lendo aqui e eu tenho certeza que você vai amar. Eu acho que vou colocar aqui de playlist para você. Um dos livros best-seller de Bob Proctor. Você ama Bob Proctor? Eu amo. Eu espero que você também. Vamos falar sobre isso. Vem comigo! Olá, eu sou o André Quintão. Muito obrigada por estar aqui no canal. É uma honra ter você por aqui. Se você ainda não se inscreveu, eu quero te convidar. Inscreva-se agora. Não esqueça de acionar o sininho das notificações. É óbvio, não esqueça também de deixar um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar as playlists transformadoras que você encontra aqui no canal André Quintão. Além de papos assim comigo, você vai encontrar audiobooks de desenvolvimento pessoal e eu espero que venham ajudar você na sua caminhada. Hoje eu vou falar sobre meu livro novo, gente. Livro novinho. Eu já estou, olha... Deixa eu ver aqui. Passei da metade dele já. Esse é um livro de Bob Proctor. Um mentor maravilhoso. Bob foi embora esse ano, foi recolhido esse ano, faleceu esse ano. Eu tenho um vídeo falando sobre a perda dele aqui. Eu confesso para vocês e confessei também ali naquele vídeo que eu chorei a perda de Bob Proctor porque fez muita diferença na minha vida. Fez uma grande transformação na minha mente. E continua me influenciando, influenciando também essa mudança mental, emocional. E esse aqui é um best-seller dele. Esse é um best-seller de Bob Proctor que se chama Você Nasceu Rico. É um dos maiores trabalhos do Bob. E eu vou trazer para você aqui no canal essa playlist também. Antes de fazer a leitura para vocês, eu quero ressaltar três pontos principais do livro Você Nasceu Rico. Primeiro ponto, gente, a linguagem. Aqui você vai encontrar uma linguagem assim como é a minha linguagem com você. Uma linguagem bem direta. Uma linguagem que fala o coração. Uma linguagem muito próxima. E principalmente uma linguagem humana, tá? Bob consegue ter essa ligação através desse livro. Eu leio esse livro e eu fico hipnotizada com ele. Acredito que você vai ficar assim também quando você ler ou quando você ouvir esse livro aqui no canal. É um livro que vai trazer esse hipnotismo. Ele vai prender você porque ele vai falar na sua linguagem. O segundo ponto e segundo aspecto que eu quero trazer desse livro em especial é que ele permeia todo o aspecto do desenvolvimento pessoal que Bob Proctor já apresentou ao mundo na sua jornada aqui na Terra. Em relação à lei da vibração, em relação à lei da atração, para você que não sabe, Bob Proctor é um daqueles personagens, daqueles mentores que aparecem. No filme do livro The Secret, no livro The Secret, foi um grande palestrante mundial, continua sendo uma grande influência de desenvolvimento pessoal. Esse livro ele traz também dessa base, porque essa é a visão que Bob Proctor propagou durante toda a sua vida. Então ele traz um pouco sobre a lei da vibração, ele traz também sobre a lei da atração, ele vai de uma forma muito clara introduzindo o leitor dentro desses aspectos. O terceiro ponto que eu quero trazer sobre esse livro é que ele faz uma ligação muito forte com Deus, trazendo aqui para vocês que a lei da atração fala sobre as leis universais e as leis universais elas estão conectadas à fonte infinita, a como você realmente deseja chamar e como Deus. Então esse livro ele usa também alguns versículos bíblicos, ele traz referência a Deus, a nossa formação, a nossa magnitude enquanto filhos do dono de todas as coisas, enquanto filhos de Deus, enquanto filhos da inteligência infinita, enquanto conectados com Deus, com a sabedoria infinita. Quero ressaltar aqui que todas as transformações, tudo aquilo que acontece conosco, nosso caminhar na nossa vida, começa de dentro para fora, parte de dentro para fora, parte da nossa tomada de consciência, aquilo que eu chamo de tomada de consciência, aquilo que eu chamo de transformação real. Então eu vou convidar você para a playlist especial Bob Proctor, que eu vou abrir aqui no canal para essa leitura que você vai achar por aqui. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por me acompanhar, deixe o seu comentário aqui, deixe aquilo que você tem achado, aquilo que você também quer ouvir, os temas que você quer que eu traga. Nós vamos continuar trocando aqui no canal da ECA, então fique bem e não se esqueça, a vida acontece de dentro para fora. Tchau, tchau.